Manda-me um convite para uma grande festa Nem sabia o que é que por lá iria encontrar Ainda sei, sei, sei que idade tenho Mas tenho medo de que eu vou encontrar Ainda lá eu cheguei, já estou a tremer Tenho o tempo a soar, assim vou mexer Espero viver até lá, só para te encontrar e confirmar Oh, como estás sozinha desta decisão? O que é que eu tenho mais medo é da desilusão? Vou ter que ser o meu papel e vou te conquistar Dar-te volta à cabeça, tem que arrastar Vou te deixar, vou te enlouquecer e confirmar Eu quero ser, meu papel do Eu quero ser, meu papel do Eu quero ser, meu papel do Eu quero ser, o meu xove no filme Mas até esta república preciso tocar Tanto não fica presa a nenhum namorado Mas para se convidar e ser aceito Se a galera nos pintar e trajar a preceito É preciso ser papel e dançar rock and roll E confirmar M.R.S.A. Malt kommun M.R.S.A. Malt kommun Malt kommun Malt kommun Malt kommun O meu jovem bebe No dia em que eu fui batizando a vida que eu sou no meio Toda loucura que se aprende e que venha a seguir Nunca mais deveria andar e como sempre andei E foi que eu sei que eu não acalquei a cariciência Ou para que eu possa usar fora do normal Andei a usar as minhas mãos, até que sei ligar Os homens vão ser arrastados para me encontrar E eu vou te dar Que é você, Marcelo? 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 Que é você, Marcelo?